Oi, gente, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochê, o vídeo de hoje é mostrando uma encomenda muito fofa, muito bonitinha e muito inusitada também, porque é a primeira vez que eu fiz essa peça que vai acompanhar a minha encomenda. Então, a cliente entrou em contato, na verdade, o esposo dela já comprou comigo, né, já encomendou personagens do Chaves, da turminha do Chaves, ele já havia encomendado comigo, né? E aí, a esposa dele queria dar um presente pra professora de piano dela, e aí ela teve essa ideia maravilhosa, entrou em contato comigo e perguntou se eu faria uma bonequinha naquele mesmo estilo, tá? No mesmo estilo, no mesmo tamanho dos personagens do Chaves, só que, né, com as características da prof dela de piano. E aí, ela mandou a foto, né, da moça e pediu também, conversamos, né, sobre as roupinhas, né, perguntei qual estilo de roupa que ela preferia que colocasse, então, foi ela que escolheu isso daqui. A blusinha listradinha de preto com branco, um casaquinho assim, né, um cor branco, eu botei, na verdade, eu botei branco, branco de verdade na blusinha aqui, na listra da blusinha, e aqui eu coloquei o off-white pra dar uma quebrada, né, dar uma diferenciada aqui no tom da roupa. Aí, fiz essa blusinha, a calça preta e o sapatinho marrom, aí o cabelo preto, né, que no vídeo quase que não aparece aqui todas as mechas que eu coloquei, que daí eu fiz, né, como tava na foto que ela me enviou da moça, como se ela tivesse passado a mão no cabelo pra cá, sabe? Ela passou a mão e botou uma mecha grande de cabelo pra cá, então, eu fiz assim o penteadinho nela também, tá? Então, aí, eu tenho feito assim, como é pra uma, é um presente pra uma pessoa adulta, né, não é um brinquedo pra criança, então, eu uso cola. Então, o que eu fiz? Eu colei as mechas do cabelo, mas não colei inteiro, deixei os pedacinhos aqui, ó, sem colar, só pra dar uma sensação de movimento. E o restante eu fiz colado, tá? Lembrando, já falei em outros vídeos que eu já mostrei personagens do Chaves aqui, esse é o curso Vila Pop, lá da Caco Amigurumi, então, quem tiver interesse em entrar no curso, procura ela lá no Instagram, tá bom? Eu não tenho vídeo aula, não tenho vídeo aula grátis, né, exatamente. O curso é legal porque, além de ela ensinar a fazer os personagens em si, né, da turma do Chaves, então, ela vai dando dicas sobre personalização, justamente pra você poder fazer outras pessoas, outros personagens, então, aí, é ilimitado, né, vai o que a imaginação mandar. E aí, eu sei que tem, aqui no YouTube tem um canal onde ensina, tem, aliás, tem vários vídeo-aulas aqui no YouTube da turminha do Chaves, tá? Então, se você for pesquisar aí sobre a turminha do Chaves, tem vídeo aula gratuita aqui, tá bom? Mas, né, lógico que eu, como sou aluna da Caco, já conheço o trabalho dela, da Ju Sanches e tudo, então, eu indico o trabalho dela porque eu acho muito legal os cursos dela, acho que ela ensina super bem, sabe? Então, eu aprendi muita coisa com ela, tá? E aí, eu falei que tinha uma peça inusitada, que era a primeira vez que eu tinha feito, porque, como ela é uma prof de piano, eu pensei, por que não fazer o piano? Ah, e aí, fui procurar, né, antes de eu dar ideia pra cliente, eu fui pesquisar se tinha vídeo aula, alguma receita, alguma coisa que eu pudesse aproveitar. E aí, eu achei uma vídeo aula de uma artesã gringa, eu não sei nem que língua que é aquela. Tem, é, é aquelas, a vídeo aula dela é aquelas onde a artesã não fala, fica só uma musiquinha de fundo, sabe? E aí, vai passando escrito, a receita passa escrita na tela, na língua dela, que eu não sei que língua é aquela, muito estranha, e embaixo tá escrita em inglês, então, aí, o inglês é um pouco mais fácil, né, pra gente, eu conheço, já fiz curso de inglês também, há tempos atrás, então, é, um pouco de inglês eu conheço. E as siglas ali dos pontos de crochê em inglês eu conheço mais ainda, então, pra mim é fácil, sabe? Quando eu vejo uma receita aí escrita em inglês, pra mim é mais fácil até do que falada, do que quando o vídeo é só falado em inglês, sabe? Então, é, eu tenho que lembrar o nome do canal dela. Eu anotei o nome do canal ali no caderno, mas deixei o caderno lá longe, fui lá olhar, o nome do canal é Craftefina. Vou deixar escrito aqui e vou deixar o link também da videoaula dela na descrição, tá bom? Pra quem tiver interesse fazer também. Então, pera aí, que eu vou mostrar, né, tô falando do piano e não estou mostrando o tal piano. Então, lá na videoaula dela, ó, ele para de pé sozinho, tá? Que ele tem três pezinhos. Eu tô segurando aqui, é porque aqui tem uma, essa, essa pecinha que eu tô pensando, eu acho que eu vou fixar ela ali. Eu vou colar ela ali na, na lateral, né, porque ela para, ó, ela segura, ela para, só que qualquer coisinha que você esbarrar aqui, ó, ela vai, vai cair e vai derrubar a tampa. Então, deixa eu mostrar aqui. A parte de baixo é assim, né, tem os três pezinhos e tem o pedal do piano aqui também. Essa cor aqui, que é, foi escolha da cliente, tá? Porque ela perguntou pra professora dela qual a tua cor preferida. Daí, a prof falou, verde oliva, uma cor muito específica e muito diferente, né? Não é todo mundo que gosta de verde oliva, eu acho. E aí, acabei indo, né, fui na loja de fio pra escolher, ó, uma cor ali, um tom parecido com verde oliva. E aí, achei esse daqui, o nome é pistache, o nome dessa cor aqui, e é fio amigurumi tradicional. A parte de dentro ali é mostarda, aqui branco e preto, né, normal, o clássico. Na verdade, na foto da professora de piano que ela tinha me mandado, ela tava na frente de um piano marrom. Aí, eu achei que ela ia querer, né, tipo cor de madeira mesmo. Então, ela falou, não, pode fazer verde porque ela gosta de verde oliva. E na videoaula lá da Crafty Fina, é azul, ela usa um azul, tipo azul turquesa, o nome daquela cor. Eu, né, de primeira ela tinha falado, não, pode fazer azul. Daí, depois falou, não, vou perguntar a cor pra ela. Depois falou, não, então faz o verde, beleza. Escolheu o verde, eu fiz, né? E eu acho que ia ficar mais legal fazendo uma cor clássica do piano, ou da madeira mesmo, né, um tom de marrom, ou preto, que eu acho que é mais clássico, né, o piano preto é mais clássico. Mas, beleza, é a cliente que escolhe, a gente faz, né? E aí, a primeira vez que eu faço, porque lá na videoaula, ela faz aquele método de endurecer o crochê com cola, sabe? É uma misturinha de cola com água. Só que é uma cola bem diferente, né, porque é outro país que ela mora, não é a cola igual que a gente tem aqui, creio eu. Porque lá daí ela fez e ficou bem durinho, deu super certo, sabe? Ela passou bastante, ela fez numa bacia, na verdade, uma bacia de cola com água. Ela mergulhou as peças lá, e depois deixou secar, ele ficou bem firminho. Eu fui tentar fazer aqui, daí eu pensei, eu não vou fazer na peça inteira igual ela fez. Eu passei essa mistura de cola com água só na tampa. E ela não ficou exatamente dura, sabe? Ó, ela ficou mais ou menos dura. Eu acho que lá da videoaula dela ficou mais durinha, sabe? Mas aí eu deixei assim mesmo, porque também não vai ter tempo hábil de eu comprar um endurece, crochê, algum outro produto, sabe? É, porque já tá na hora de enviar, né, tem data pra enviar pra ela, então eu vou enviar logo. E aí eu vou deixar assim mesmo, então, tipo, não ficou ruim, não tá feio, né? Me surpreendi. Eu achei que não ia ficar bom. Tipo, quando eu tava fazendo, aí eu já meio que me arrependi, não devia ter dado a ideia do piano pra cliente. Nossa, mais trabalho. Mas era uma coisa diferente, algo que eu queria fazer. A hora que eu via aquele pianinho, eu falei, ah, eu quero tentar fazer. Daí joguei a ideia pra cliente, ela gostou, ainda bem. No final, ainda bem, porque deu certo, né? E aí, aqui na parte de baixo são miçanguinhas, ó. É miçanguinha preta, que ela coloca aqui pra ser o pedal. Aqui daria pra inventar, né, com fio preto mesmo, fazer bordado. Ou com tinta de tecido preto também, fazer uns pinguinhos ali pra dizer que é o pedal. Também daria certo. Pensei em todas essas possibilidades. Mas como eu tinha miçanguinha preta, vou aproveitar ela mesma, né? Aproveitei e fiz assim mesmo. Então, aí lá na videoaula dela, aquele fio me parece ser fio de seda que ela tava utilizando. Eu já ia usar um outro tipo de fio, então já ia ficar maior. Porque lá no comecinho ela passa as medidas todas, de altura, largura, tudo. O meu já tava ficando maior do que o dela. Então, eu tive que adaptar. Daí, só a parte da largura que ela ensina lá, eu fiz igualzinha. Só a parte do comprimento que eu diminuí algumas carreiras. Só pra ficar um pouquinho mais curta a peça, né? Daí, deu certo. E eu mudei a parte da tampa porque eu fiz inteira no ponto baixo e fechadinha. Lá ela faz uma tampa toda trabalhada a coisa mais linda com ponto puff, sabe? Só que eu tentei, eu até tentei fazer, só que eu não tava conseguindo acertar. Porque como eu precisava, daí, fazer o mesmo ajuste no comprimento, né? Que eu fiz pra base de baixo do piano, ia ter que fazer na parte da tampa. Daí, eu pensei, nossa, vai dar muito trabalho. Então, resolvi de só repetir a mesma parte que eu fiz da base aqui e fiz a tampa. Do mesmo tamanho, mais simples, rápido e fácil. E aí, eu quero medir ela aqui. Tanto que também fica pra mim, né? Mais ou menos, que não tá bem retinho aqui, né? Deixa eu ver mais ou menos aqui. Ó, dá mais ou menos dez de largura. Mais ou menos dez de comprimento. E de altura aqui, ficou com dez também. Então, acho que ficou bom. Dá mais ou menos o mesmo tamanho. Acho que lá o dela deu quinze de comprimento. Eu não lembro exato se era quinze. Ou se era o meu que estava ficando com quinze antes de eu desmanchar e diminuir. Que daí deu trabalho, tinha que desmanchar e fazer de novo. Mas, no final, deu certo, ficou satisfatório o resultado. Eu gostei bastante. E aí, ó, vai dar certo, né? Pra acompanhar mais ou menos certinho aqui, pra poder acompanhar a pianista. E aí, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês rapidinho aqui. Indicar isso daqui. Isso daqui é aquela basezinha de acrílico que é usado. As biscuiteiras usam bastante essa basezinha pra colocar o biscuit aqui. Pra ele parar de pezinho, elas colam aqui. Aí, na base, ele fica de pé, né? Então, aí, lá a Júl Sanches da Kako Amigurumi inventou essa base aqui. E isso daqui é um prego. Daí, claro, lá ela explica pra gente. Você não vai oferecer isso daqui pra cliente como base pra manter o amigurumi de pé. Se for um brinquedo pra criança. Porque daí é perigoso, né? O prego vai se pinicar. Criança não tem lá muito cuidado. E aí, ela ensinou a fazer. Eu vou deixar o link disso aqui. É uma live lá do canal dela. Onde ela ensinou a fazer. É gratuito, tá? Vou deixar o link aqui pra quem quiser ir lá ver como que faz. E aí, eu fiz. Só que eu fiz. Eu esquentei ele. Ela tinha indicado lá que era melhor esquentar na boca do fogão. Então, eu fui lá, esquentei o prego, né? Pra poder fazer e tudo furar aqui. Beleza. Só que ele soltou. Ficou uma tinta. Ficou umas... Ficou manchado. O prego ficou manchado. E aí, aqui ele tá todo pretinho. Porque eu passei tinta de tecido preto. Só que eu não gostei. Porque a tinta já faz dias que eu passei. E a tinta continua pegenta, sabe? Ela tá pegajósinha. Então, quando você coloca, que a ideia é você fincar aqui no pezinho. Eu vou fincar só pra mostrar pra vocês. Só que ela ficou pegenta e eu não gostei. Porque na hora de tirar, ele acaba saindo um pouquinho do enchimento junto. E aí, ele vai ficar assim, tá? Deixa eu arrumar aqui pra ela parar de pé. Vai ficar assim. E aí... Só que daí eu não gostei dessa ideia. Porque o fogo do fogão mancha o prego. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Porque daí lá no fogo do fogão, quando você vai usar o mesmo prego, né? Pra colocar, eu vou fazer diferente. Eu vou ter um prego só pra eu esquentar e fazer o furinho. E o outro prego, que é o que vai ficar aqui, eu vou usar só no final. Porque daí eu vou esquentar só a cabecinha do prego. Só pra ele servir como cola. Ele quente, né? Vai servir como cola pra ele fixar na basezinha de acrílico. E aí, não vou precisar botar fogo, né? Pra esquentar o prego todinho. Sabe? E aí, vai dar certinho. Porque, ó. Esse aqui não deu. Ó. Ele solta. Sai um pouquinho. Saiu bem pouquinho dessa vez. Da outra vez que eu coloquei, tinha saído mais. É... Sai um pouquinho do enchimento junto. Porque ele gruda. Porque isso aqui ficou pegando. Então, eu vou fazer assim. Daí, eu uso um prego exclusivamente. Só pra poder esquentar lá no fogo. E fazer o furinho. E o outro prego novinho, limpinho. É o que eu vou pôr aqui. E aí, pra ele fixar, esquento só a cabecinha do prego. Porque se ele ficar escuro, ó. Tá vendo que ele tá com uma cor escura aqui. É por causa do fogo. Se ele ficar escurinho, não tem problema. Porque ele vai ficar escondidinho aqui, né? Com a miguruma em cima. E boa, é assim que eu vou fazer os próximos, né? Inclusive, esse aqui eu já tirei foto dela. Tirei foto daí da basezinha. Vou mandar pro cliente pra perguntar. Se tem interesse, quer que eu mando junto? Daí, eu vou mandar pra ela. Esse aqui como um brinde, né? Daí, claro. Você aí, se for usar a mesma ideia. Você já vê o tanto que você vai gastar, né? No prego, na basezinha. Pra você já botar o preço. No preço do amigurumi. Quando você for oferecer pra sua cliente. Que aí, você não sai no preju, né? E essa basezinha aqui, eu comprei lá na Shopee. Então, se vocês quiserem, posso deixar também. Porque se alguém tiver interesse, né? Pode pedir aí nos comentários que eu deixo. O link da basezinha pra vocês. Beleza? Então, falei demais. Agradeço a você que assistiu até aqui. Não se esquece de deixar o joinha. E se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.